De Coração Revivendo lembranças Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntava onde anda você Um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei na madrugada Lourenão do fó Accordei na madrugada Sentindo o perfume dela E aos poucos fui me despertando Olhar perdido na janela Revivendo lembranças Chorei à distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntavam onde anda você Um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei na madrugada Antes de desistir, amor Presta o meu, por favor Se não serve, se joga, eu vou Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar Quer água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor Presta o meu, por favor Se não serve, se joga, fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor Presta o meu, por favor Se não serve, se joga, fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Você vai se apaixonar Morena, ufa Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor Presta o meu, por favor Se não serve, se joga, fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Mas antes disso, prova um beijo meu Antes de desistir, amor Antes de desistir, amor Presta o meu, por favor Se não serve, se joga, fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Foi na minha pele Foi eu que senti Era pra ser o melhor casamento do mundo Me iludir bonito Me explica esse roxo, os cabelos molhados Eu reconheci o carro no sapato Abandonou ele pra ficar comigo Agora sou eu que tô sendo traído Ah, como eu fiquei Do luxo pro lixo, da casa pra rua Do uísque pra pinga, pra vida noturna Cheirando a cerveja, o cigarro ambulante Pros poros anônimos, mais um integrante Do luxo pro lixo, voltou ao passado Da troca do sujo, pelo mal lavado Amor mal resolvido Coleciona pecado Iê, 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 iê Foi na minha pele Foi eu que senti Era pra ser o melhor casamento do mundo Me iludir bonito Me explica esse roxo, os cabelos molhados Eu reconheci o carro no sapato Abandonou ele pra ficar comigo Agora sou eu que tô sendo traído Oh, como eu fiquei Do luxo pro lixo, da casa pra rua Do uísque pra pinga, pra vida noturna Cheirando a cerveja, o cigarro ambulante Pros poros anônimos, mais um integrante Do luxo pro lixo, voltou ao passado Da troca do sujo, pelo mal lavado Amor mal resolvido Coleciona pecado Iê, 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 iê Do luxo pro lixo, da casa pra rua Do uísque pra pinga, pra vida noturna Cheirando a cerveja, o cigarro ambulante Pros poros anônimos, mais um integrante Do luxo pro lixo, voltou ao passado Da troca do sujo, pelo mal lavado Amor mal resolvido Coleciona pecado Coleciona pecado Iê, 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 iê Foi na minha pele Tô lutando contra o tempo Mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Quando eu tento esquecer você Mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém Vem falar de nós Explode coração Morenão por fora Tô fazendo de tudo Pra tentar te esquecer Me perdi no mundo Até voltei a beber Mas no fim Era a saudade no meu coração Que não aguenta te perder Insiste em te querer Quando eu vi Quando eu vi que era Apenas ilusão Eu tentei fazer de tudo Pra deixar de amar você Tô lutando contra o tempo Mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Até tento esquecer você Mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém Falar de nós Sabe é sem querer Escuto as suas vozes Quando não é eu que lembro sempre alguém Falar de nós Pra cantar comigo Meu amigo, meu parceiro Maurício Lima Vai, vai, ria Alô, César Moreno Meu compadre agora Morenão do forró Satisfação é minha Tá cantando contigo É bailão, meu filho Mas no fim Era a saudade no meu coração Que não aceita te perder Insiste em te querer Quando eu vi que era Eu tentei fazer de tudo Eu tentei fazer de tudo Pra deixar de amar você Tô lutando contra o tempo Mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Até tento esquecer você Mas por mais que eu queira Até tento esquecer você Quando não é eu que lembro sempre alguém Falar de nós Tô lutando contra o tempo Mas meu coração não deixa Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Cada parte do meu corpo tem as suas digitais Até tento esquecer você Mas por mais que eu queira Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Até sem querer escuto a sua voz Quando não é eu que lembro sempre alguém falar de nós Valeu meu amigo Maurício Valeu meu compadre Essa música é linda demais A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Ei, bicha Aqui morre vai pro lado osso Oh, de coração Chora Logo eu Que me achava o tal Logo eu Que pegava geral Logo eu Vixe Aconteceu comigo Foi castigo Vai do eu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado Foi eu Eu ia ser seu marido Mas fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, minha vida viralizou Virei até Monchete dos jornais Sabe por quê? A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Oh, Gaia do carai Chora, bebê Logo eu, que me achava lutar Logo eu, que pegava geral Logo eu, aconteceu comigo Foi castigo, ai doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado, fui eu Eu ia ser seu marido, mas fui traído Ai, 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 tô bebendo demais, ai Até fiquei famoso nas redes sociais Ai, 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 tô bebendo demais, ai Minha vida viralizou Virei até a manchete dos jornais A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai Oh, Gaia do Carai A Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Carai 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 Se já me trocastes por um outro alguém Já não me convém ficar aqui, mas não Levo comigo que esse amor desfeito Solidão despeito e um cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar que eu amo nos braços de outro Ao chorar, te darei meu adeus Porém, juro por Deus que não quero Quero piedade Se eu pranto de quem mais te quis Se faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Desde que eu choro sozinho A dor dos espinhos que a vida tem Cachaça pro povo, garçom Eu quero que diz que meu nome dá tua agenda E se esse é o meu telefone Não me ligues mais Porque eu já estou cansado De ser o remédio Pra curar os seus tédios Quando os seus amores Já não satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar tuas forças Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O meu telefone cortar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Não pode chamar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo do meu palito Lembrei de tudo Entre tudo entre nosso amor e ferido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure E pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido E aí? Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer Com essa dor que me invade Mato esse amor Não me mata O ciúme E essa luta que eu vou cantar agora Ou você já foi ou conhece alguém que já foi Você já deve ter passado na frente Canta comigo assim Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate ali na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir Minha dama da noite que estava comigo A desgraçada foi embora Fecharam-se as portas E sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Se era homem ou se era mulher A flor da noite da boate azul Se for dirigir Não beba Se for beber Me chame Obrigado pelo carinho gente Fica com um abraço do Murinão do Forró Me deixe aqui Com uma cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos Você finge que não vem Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode Mas pode E vá com a certeza De que quem perdeu Não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pagar Por meus enganos Não vou deixar de amar Não vou deixar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que o bar Porque te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de pragas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor E essa também é nossa, hein? Canta com a gente aí! Oh, de coração! Hoje era pra ser o aniversário Do meu casamento Eu fechei os olhos E por um momento Imaginei as cenas De um ano atrás A igreja enfeitada de flores Muitos convidados Você apaixonada E eu apaixonado A ponto de causar inveja Nos casais Você estava gladiante De felicidade Na hora que o cortejo Seguiu rumo ao padre Numa entrada triunfal Converso foi naquele dia O mais feliz dos homens A gente se unia no amor E no nome Você chorou ao som da marcha No oficial Sei que você esqueceu Mas eu sempre vou lembrar Tá no meu coração Escrito em solidão Nessa data Esse mês Sei que você esqueceu Mesmo sozinho Eu vou brindar Só liguei pra dizer Parabéns pra você Pelo mal Que você me fez Que você me fez Hoje era pra ser o aniversário Do meu casamento E quem já sofreu por amor Por favor levanta o dedo Eu já desisti Eu já desisti de amar E olha o que eu tô sofrendo O engraçado é que toca essa moda Toda hora pra me deprimir E o pior que faz sucesso Todo mundo aqui no bar Pede pra repetir Não, não Bem que essa sofrência Podia virar um modão Por coração Dizendo que sim Ou dizendo que não Não, não Meu Deus do céu Que agonia A música acaba E o sofrimento Não, não Bem que essa sofrência Podia virar um modão Por coração Dizendo que sim Ou dizendo que não Não, não Meu Deus do céu Que agonia A música acaba E o sofrimento Não, não Ninguém já sofreu por amor Só vou levantar o dedo Eu já desisti de amar E olha o que eu tô sofrendo O engraçado é que toca essa moda Toda hora pra me deprimir E o pior que faz sucesso Todo mundo aqui no bar Pede pra repetir Não, não Bem que essa sofrência Podia virar um modão Podia virar um modão Dizendo que sim Ou dizendo que não Não, não Meu Deus do céu Que agonia A música acaba E o sofrimento Não, não Bem que essa sofrência Podia virar um modão Podia virar um modão O coração Dizendo que sim Ou dizendo que não Não, não Meu Deus do céu Que agonia A música acaba E o sofrimento Não A música acaba E o sofrimento Não A música acaba E o sofrimento Não, não Não, não Um . Explode Coração Vou beber de bar em bar Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Não encontro amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a culpa é toda sua Vou beber de bar em bar Vou passar na madrugada Procurar outra paixão Esquecer a paixão Vou ser a paixão errada Vou viver a minha vida Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Vou viver com esse amor Vou viver com esse amor Só não quero é voltar Vou viver com esse amor Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Está faltando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou em você Um pedaço do meu coração Uma estrada ficou E o vento levou Não me deixe dessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Um pedaço do meu coração Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe dessa solidão Não quero mais o travesseiro em seu lugar Você não sabe o que você É para mim Volta Estou tão sozinho Estou tão sozinho Estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega Chega De rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Não quero mais o travesseiro em seu lugar Não quero mais o travesseiro em seu lugar Chama pra dançar, papai Bora que é se apegar no morenão, hein Chora, peito reto Eu vou chamar você pra dançar Menina, você vai dançar forró E nesse balão você vai gostar Vai rebolar pra ficar bom Não mexe, mexe até amanhecer Minha pregada vai te dar calor No ralo e rola você vai gostar Vai rebolar pra ficar bom Quando tocar no paredão A gente cai na zoeira E no esprega, esprega do forró A gente faz amor a noite inteira Quando tocar no paredão A gente cai na zoeira E no esprega, esprega do forró A gente faz amor a noite inteira Assim ó Pega na cintura da menina Não mexe, chama o forró Tá proibido ficar só Mas cuidado pra não se apaixonar E se tocar o morenão A galera levanta a pó O DJ não vai ter dó Chama pro salão e vem dançar Pega na cintura da menina Pega na cintura da menina Pega na cintura da menina E pra ficar melhor ainda Eu vou chamar meu amigo, meu parceiro Alemão do forró Bora cantar comigo, alemão Eu vou chamar meu amigo, meu parceiro da menina E vou chamar meu amigo, meu parceiro da menina E eu vou chamar meu parceiro da menina E pra ficar melhor ainda Eu vou chamar meu parceiro da menina Pra ficar bom, quando tocar no paredão E a gente cai na chueira E no estrega, estrega no forró A gente faz amor a noite inteira Quando tocar no paredão A gente cai na chueira E no estrega, estrega no forró A gente faz amor a noite inteira Arrasca! Pega na cintura da menina No machismo, no forró Tá proibido ficar só Mas cuidado pra não se apaixonar Que se tocar o alemão A galera levanta a flor E o DJ não vai ter dó Chama a galera e vem dançar Pega na cintura da menina No machismo, no forró Tá proibido dançar só Mas cuidado pra não se apaixonar E se tocar o morenão A galera levanta a flor O saponeiro não tem dó Chama a galera e vem dançar Sucesso meu irmão Sucesso meu irmão, tamo junto Valeu! Chora bebê! Chora bebê! Era bem tarde, eu não conseguia dormir O calor tava matando o muro e só casado Me levantei pra dar uma volta no terreiro Tomar um pouco de água e tirar água do joelho Mas de repente a minha vizinha Socorro, venho andando Dormindo de susto, eu quase morro E foi chegando sob o clara da lua E eu notei que ela estava completamente nua Socorro, veio em minha direção Socorro, já chegou passando a mão Socorro, começou a me agarrar Segurou com tanta força e não queria mais soltar Socorro, cuidado com essa mão Socorro, isso não é mole não Socorro, começou a rebolar Foi subindo e foi descendo e eu comecei a gostar Socorro, bebê! E pra cantar comigo Juna da Pacheco Marlon Arais A dupla do Bailão do Tawagaço E o pega-pega foi até de madrugada Do jeito que ela chegou Ela voltou pra sua casa No outro dia fui até a casa dela Pra falar do acontecido E pra conversar com ela Ela falou que era só nombola e não via Foi me pedindo desculpas por tudo que ela fazia E agora toda mãe que a cama pega fogo E eu vou lá pro terreiro para esperar Socorro! Socorro, veio em minha direção Socorro, já chegou passando a mão Socorro, começou a me agarrar Segurou com tanta força e não queria mais soltar Socorro, cuidado com essa mão Socorro, isso não é mole não Socorro, começou a rebolar Foi subindo e foi descendo e eu comecei a gostar Socorro, morenão do forró É César Moreno e a dupla do Bailão do Tawagaço Uhul! Sembola de sucesso! Mais uma pra você curtir dançar Por que agora você quer tudo de volta? Falar de amor não ressuscita o nosso amor Devia ter pensado antes De puxar aquela linha do barbante O nosso amor foi tipo um tapete de colcheio Que o que você puxou fez ele desfazer Oh, morenão do forró Durou tão pouco sua vida de aventura Feito um fogo na palha Meu coração até que queria voltar Mas eu não volto de raiva Por mim você podia sofrer Tudo o que eu sofri Por mim você podia chorar, chorar Sei lá, morrer, sumir Por mim você podia sofrer Tudo o que eu sofri Por mim você podia sofrer Por mim você podia chorar, chorar Chorar, sei lá, morrer, sumir Por que que eu te conheci? Aqui tem sentimento, bichão Oh, de coração Oh, morenão do forró Porque agora você quer tudo de volta Falar te amo Não ressuscita o nosso amor Devia ter pensado antes De puxar aquela linha do barbante O nosso amor foi tipo um tapete de colcheio O frio que você puxou fez ele desvazer Durou tão pouco sua vida de aventura Feito um fogo na palha Meu coração até que queria voltar Mas eu não volto de raiva Por mim você podia sofrer Tudo o que eu sofri Por mim você podia chorar, chorar Sei lá, morrer, sumir Por mim você podia sofrer Tudo o que eu sofri Por mim você podia chorar, chorar Sei lá, morrer, sumir Por mim você podia sofrer Por mim você podia chorar, chorar Sei lá, morrer, sumir Por mim você podia sofrer Por mim você podia sofrer Tudo o que eu sofri Por mim você podia chorar, chorar Sei lá, morrer, sumir Pra que que eu te conheci? Por que agora você quer Tudo de volta Passei noites em claro e você nem é aí Aquela sua amiga foi quem cuidou de mim A gente conversou, mas de horas eu só sei Quando eu vi no relógio era mais de seis Não me venha agora me chamar de bandido Você deixou meu coração por você perdido Eu te avisei, eu te avisei Pra mim você não passa apenas de uma ex Me perdeu, foi, tá sofrendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Arrependeu, foi, não tô entendendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Me perdeu, foi, tá sofrendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Arrependeu, foi, não tô entendendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Passa a noite sem claro e você nem aí Aquela sua amiga foi quem cuidou de mim A gente conversou, mas de horas eu só sei Quando vi no relógio era mais de seis Não me vem agora me chamar de bandido Você deixou meu coração por você perdido Eu te avisei, eu te avisei Pra mim você não passa penas demais Me perdeu, foi, tá sofrendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Arrependeu, foi, não tô entendendo Vai ficar querendo, me perdeu, foi, tá sofrendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Arrependeu, foi, não tô entendendo Vai ficar querendo, vai ficar querendo Vai Oh, 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 me perdeu agora tá sofrendo Oh, 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 me perdeu e agora tá sofrendo Cheguei duas horas antes do previsto em casa Cama bagunçada, roupa extraviada Tudo bagunçado, louça pra lavar Parou um carro ali na frente e saiu cantando pneu Meu coração disparou, perveu, ela tava tão apavorada Entrou em casa toda vermelha, com os cabelos molhados Toda disfarçada, com o corpo marcado Se fosse uma atriz ganhava um troféu Quando me viu assustou, não parou de falar Mentindo, feito louca pra justificar Eu pinto a que estava no motel Vaza, pega as suas coisas depois Vaza, você sai agora dessa casa E deixa aqui sozinho com a minha dor Fala, você tava no motel com outro cara E agora eu descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Entrou em casa toda vermelha, com os cabelos molhados Toda disfarçada, com o corpo marcado Se fosse uma atriz ganhava um troféu Quando me viu assustou, não parou de falar Mentindo, feito louca pra justificar Eu pinto a que estava no motel Vaza, pega as suas coisas depois Vaza, você sai agora dessa casa Me deixa aqui sozinho com a minha dor Me deixa aqui sozinho com a minha dor Fala, você tava no motel com outro cara E agora eu descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Vaza, pega as suas coisas depois Vaza, você sai agora dessa casa Me deixa aqui sozinho com a minha dor Fala, você tava no motel com outro cara E agora eu descobri que me enganava Você só brincava com o meu amor Vê se disfarça, ele tá percebendo O seu olhar diz que está me querendo Eu fico parado, perdido no tempo Eu quero você, só que não vejo jeito Não vou mais te ver, isso tá perigoso Ficar com você escondido é gostoso Adoro seu corpo, seu beijo é veneno Eu deixo os olhos, me vejo querendo você Oh menino, amor não é perfeito Existe alguém entre você e eu Se o nosso amor não teve jeito Vou deixar na minha lembrança o que aconteceu Vai ficar guardado aqui no peito Sua voz dizendo te quero Que pena que eu te espero Que pena que nós dois não teve jeito Resolve a sua vida que eu te espero Te espero Te espero Te espero Oh menino, amor não é perfeito Existe alguém entre você e eu Se o nosso amor não teve jeito Se o nosso amor não teve jeito Resolve a sua vida que eu te espero E vai ficar guardado aqui no peito Resolve a sua vida que eu te espero Resolve a sua vida que eu te espero Te espero Eita que essa meu Rio Grande do Sul vai dançar gostoso Se mora o morenão do forró Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio pra mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar 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 Eu tô maluco pra ti Me tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra ti Eu tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio pra mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra ti Me tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra ti Me tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Se você não quiser me amar Vem 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 me amar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto